Você digitou no Google aí o que é o padel, como jogar o padel, procurou aí, então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar um jogo meu, do Soneca Padel, na prática, te explicando como é o saque, que é por baixo, tem que ser na diagonal, quando que a bola pode bater no chão, no vidro, por que que pode, se dá na rede, se dá na tela, o que que é, enfim, vou te explicar algumas regrinhas, fica comigo nesse vídeo, que vai ser muito massa, vou te explicar na prática, roda a vinheta aí e bora pro play! Então vai começar o jogo, padelista, olha só o sacador de cinza aqui, ele vai começar o jogo, tem que começar sacando sempre do lado direito da quadra, obrigatoriamente, na diagonal, ele vai quicar a bola no chão e sacar, Bola bateu no chão e no vidro lateral, tá valendo, essa bola veio direto no vidro aqui e é fora, agora ele passa pro lado esquerdo, ó, quicou a bola, sacou, bateu no chão e no vidro, tá valendo, deu uma travada legal aí, mas segue o baile, entra a net, ó, provavelmente essa bola do meu parceiro foi fora, eu sou de calção branco lá, foi pro lado direito de novo, e assim vai, é um ponto em cada lado, com direito a dois saques, ó, isso é uma bandeira que ele fez, ó, essa bola foi direto no vidro, é fora, ponto nosso, agora ele vai pro lado esquerdo, essa cara em mim, devolvi, saí de lobby, que é esse balão para cima, meu parceiro se adiantou, tomou uma passada, ainda peguei, cara, que loucura, salvei o ponto, toma, toma, vai, não matei-te, então, enquanto a bola não quicar duas vezes no chão, o jogo não acaba, aí tá a bola do adversário, fecharam o game, não, 40, 15, acho que é, agora no próximo game nós vamos contar a pontuação juntos, tá bom, é só pra você ver como é que é o saque, ó, chão e vidro tá valendo, ó, dei lobby, lobby passou, subimos pra rede, bola na rede, ponto meu, né, então bola direto na rede, para a delícia, direto no vidro, direto na tela, é fora, tá, vamos ver o que acontece nesse ponto, acho que é 40 a 30, se eles fizeram esse special game, ó, meu parceiro é uma baita passada, vamos jogar, acho que tá 40 a 40, ponto de ouro, mas eu levantei a raquete, eu escolhi receber o ponto lá, tá, vamos ver, quem é que ganha esse game? Ah, não passou, game, no primeiro game, padrista, olha só, 1 a 0, a gente só troca de lado e sem descanso, ó, repara que eu já troquei de lado, já vim pra cá, sem descanso, a partir de agora, a cada dois games, a gente vai ter um descanso de um minuto e meio, tá, agora nós vamos aprender a contar, contar, ó, primeiro saque do lado direito, 0 a 0, 0 games a 1 game, 0 a 0 no game, primeiro ponto, vamos ver quem é que faz esse ponto, foi um jogão isso aí, contra o Alex Fabiano, meu querido, ó, meu parceiro deu a bola na rede, então o primeiro ponto vale 15, então é 0, 15, a gente sempre deve contar o ponto de quem tá sacando primeiro, então 0 pra nós, 15 pra eles, ó, o saque foi fora, porque não foi no quadrado da diagonal lá, foi do lado esquerdo, fora, então tem o segundo saque, segundo saque agora, 0, 15, aí, ó, fiz um bom voleio no meio, o adversário mandou pra fora, ponto nosso, 15 é 15, ou 15 iguais, como a gente chama, 15 iguais, ó, a bola bateu no chão e no vidro, tá valendo, no saque, tá valendo, um belo ponto, lá vai o sonequinha, ai, não escapei de tomar uma passada, ponto nosso, segundo ponto vale 30, nós que fizemos, então, 30 a 15, 30 a 15, lá vai o sonequinha, dar uma bandeja de contenção, chama, e o adversário dá na rede, tem uma boa sem peso, dificulta a visão do adversário, terceiro ponto vale 40, 40 a 15, se nós fizermos agora, a gente fecha o game, então o game tem pelo menos 4 pontos, 15, 30, 40 e o game, ó, o adversário nos deu uma passada, ponto deles, tava 40 a 15, então ficou 40 a 30, aí o sonequinha, não se mexe bom, fechamos o game, um game a um, agora saca, o outro da dupla que não sacou antes, né, o de cinza tinha sacado o primeiro game, agora o de preto saca, e depois assim segue a ordem, depois saiu o saco, e assim vai até fechar, no caso do torneio aqui que a gente tá jogando na segunda categoria, em torneio vai até 9 games, pode lista, até 9 games, um set até 9 games, a primeira categoria que vai, que é melhor de 3 sets, normais, normais que a gente chama é um set até 6 games, é como a gente joga normalmente com os amigos, inclusive nos treinos, mas no torneio, quando não é a principal categoria, vai até 9 games, segunda bola pra fora, acho que é 30 a 0, e eu quero te mostrar a troca de lado, que tem descanso daí, ó, 40 a 0, se eles fizerem agora, fecha 2 a 1, perdão da voz, eles fecham 2 a 1, daí a gente vai ter um descansinho, ó, botou na hit, tava 40 a 0, então ficou 40 a 15, se eles fizerem agora, eles fecham o game, vamos ver, aí, fecharam, uma boa bandeira do Alex, 2 a 1, como eu disse, agora vai ter 1 minuto e meio de descanso, quem é que cronometra isso? Ninguém, nós mesmos, né, não tem árbitro na segunda categoria, pra baixo, mas repara que no primeiro game, Padre Lista, não teve descanso, a gente só trocou de lado, e, depois que a gente trocou de lado, agora cada 2 games, como rolou, tava 1 a 0, agora ficou 1 a 1, 2 a 1, cada 2 games a gente troca de lado, com muito e meio de descanso, fechou? então é mais ou menos assim, que funciona o jogo de Padel, valeu? Curtiu a explicação, Padre Lista, então? Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve, compartilha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque ficou muito massa, me ajuda muito, o YouTube entende que esse vídeo é muito relevante, e leva pra mais pessoas, assim, juntos, nós ajudamos mais, poderistas a entender o nosso jogo, o nosso esporte que a gente tanto ama, e que é o esporte que mais cresce no mundo, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, bora pro play, e até a próxima, valeu, tchau, tchau.